Sagrado nas pontas dos dedos Gustavo foi o segundo leitor a abrir a nona leitura contínua da palavra. Cego, teve como desafio ler a Bíblia em braile. Pelas pontas dos dedos nos traduziu o absoluto, não pela metafísica, mas pelas pontas dos seus dedos. Em alguns momentos da leitura, Gustavo tropeçava em algumas palavras ao pronunciá-las. A eloquência do toque dos dedos sobre o texto sagrado não conseguia, em alguns momentos, ser acompanhada pela fala, pelas palavras, o inominável, o intraduzível. Seus dedos sabiam disso. As palavras sagradas não entravam pelos seus olhos, a janela da alma, mas pelos seus dedos as palavras corriam pelo seu corpo, a morada do espírito. Gustavo via o que não podíamos ver. Os nossos olhos só acariciam a superfície das palavras. As pontas dos seus dedos tocavam o profundo. Os nossos olhos estão cegos de tanto ver. Gustavo via por dentro as grandes inquietações em que as palavras sagradas despertavam. Ele nos convidou a experimentar, a ver verdadeiramente e a sentir com o coração as palavras daquela noite. O leitor seguinte, um freio franciscano, antes de começar a ler, reivindicou. Eu gostaria de ter os dedos do Gustavo. Gustavo nos guiou, os cegos que vêm demais, para uma reflexão. Vamos tentar ver o mundo com menos olhos e mais coração? Música Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre os leitos secos do Jordão. Enquanto que todo o Israel passava a pé e sombra. Música 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 Música